Olá, webespectadores, bom dia! Vocês estão ligados na TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir hoje no Jornal de Itajubá. O Conselho Municipal de Esporte e Lazer terá reunião ordinária no próximo dia 27 de dezembro. E vice-prefeito e secretário municipal de saúde visita unidades de plantão. E há 70 dias Itajubá não registra mortes por Covid-19. E por segurança o DENIT interdita a BR-459 próxima a Piquete por tempo indeterminado. E motoboys fazem protesto após morte de grafiteiro e dançarino em acidente de trânsito em Pouso Alegre. Jovem é esfaqueado com golpes de canivete após apitar jogo de futsal em Santana da Vargem. E homem é preso por tráfico de drogas e receptação em Pouso Alegre. Esse é o Jornal de Itajubá, que você vai assistir logo mais a partir da 1 da tarde. E você já sabe, você assiste a TV Itajubá através do aplicativo. Através do aplicativo é muito mais completo. Você tem condições de assistir ao vivo, tem condições de assistir tudo o que foi gravado, tudo o que foi transmitido até então. Baixe o aplicativo, é muito fácil. Vai lá no Play Store, escreve TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. Muito obrigado. Até lá então, pessoal.